Isso virou um cumprimento, né, para os brasileiros. É bonito. Obrigado por estar aqui. Eu acho muito bom existir a lavagem da Madulena. Eu que sou de Santo Amaro, para mim isso significa muito. Obrigado. Eu vou ter meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe. Visão do espaço sideral. Onde que eu sou se aforra, meu fumo, minha ioga. Você é minha droga, você é minha droga. Pai do seu encarnadão. Meu bem, meu bem, meu mal. Meu bem, meu bem, meu bem. Meu bem, meu bem. Você é minha droga.